Música Boa tarde, aqui sou cozinheiro-chefe do Circuito Pozo Grill Estou apresentando a massa hoje, Rondelli ao molho rosé E vamos a montagem dela Aqui vai um pouco de molho branco, na travessa Volta aqui, aqui a gente vai colocar o molho, colocar no molho a massa Aí então a gente vai pôr um pouquinho de molho sugo em cima da massa E vamos colocar em cima da massa uma fatia de mussarela Uma fatia de mussarela em cima da massa E agora vamos botar mais um pouquinho de molho branco Depois de botar o molho branco, a gente vai voltar para o molho sugo Que é o que vai dar o molho rosé depois que estiver gratinado Ele vai misturando depois e vai ficando rosé Pingar algumas gotinhas de molho sugo Que é para dar um acabamento perfeito na massa O molho branco junto com o molho sugo É onde que vai dar a finalização Agora a gente vai entrar com o parmesão do Rondelli Agora está pronta a massa, vamos levar ela ao forno para gratinar Então, boa tarde para vocês Aqui a gente se despede do Circuito Pozo Grill Com mais uma deliciosa receita de massa Circuito Pozo Grill E aí